Ó, e daqui a pouco tem o melhor dos desfiles da Imperatriz do Forte e também da Unidos de São Torquato, além de todas as escolas que desfilaram ontem. Então fica ligado aqui no Gazeta Meio Dia, tá bom? E hoje à noite tem o principal do Carnaval Capixaba, que são os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que começa às 10 horas da noite, tá? Os integrantes de sete escolas vão levar fantasias e carros alegóricos pra avenida. Um trabalhão danado pra fazer e uma baita responsabilidade pra apresentar pro povo, né? Tanta responsabilidade que a finalização, os últimos detalhes aí, ainda estão sendo feitos pelas escolas. Quem foi dar uma fuçada, porque a gente sabe que Carnaval também é feito de segredos pelas escolas, foi Alice Souza. Ô Alice, me conta, rapaz, a movimentação não tem jeito, né? Vai ser assim de agora, de manhã, de agora, e vai ser assim até acabar amanhã de manhã, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Aurélio. Ótima tarde pra você e pra... Aurélio não, perdão, Elton, gente. É porque eu venho da regional e acontece esse tipo de coisa. Ótima tarde pra você, Elton, e pra todos que nos acompanham. Pois é, olha, o trabalho por aqui tá só começando. E é engraçado que a gente vai vendo os pedaços chegando e a coisa se transformando. Ainda agora eles estaram ali, aquele trecho, tão pregando, porque é assim que os carros alegóricos vão surgindo. Muita coisa precisa ser montada na última hora e aí é a tarde inteira de trabalhos. Aqui eles já vão colocando os carros nas ordens pra escola ali entrar, pra facilitar a vida. E realmente essa festa acontece com o suor de muita gente. Nós chegamos aqui cedinho, mal tinha acabado o desfile das escolas do Grupo A ontem. E o pessoal já tava chegando com os novos carros alegóricos pra poder deixar tudo pronto a tempo pra essa festa linda que acontece hoje à noite. A gente vai acompanhar um pouquinho desse trabalho na reportagem. Um desmonta e monta danado. Chegam partes de um carro daqui, tiram outras partes dali. Integrantes de todas as agremiações se juntam pra fazer a festa acontecer. O Pedro, que é ritmista, virou à noite acompanhando os desfiles no Sambão e saiu já ajudando a empurrar os carros. Aí daqui a pouco a gente começa a montar os carros pra ficar bem bonito pro carnaval, entendeu? E à noite você também tá na bateria? À noite eu tô na bateria como ritmista, toco repique. Ou seja, o trabalho não tem hora pra terminar? Não tem hora nem pra começar, nem pra terminar, nem pra nada. A Juliana, que nem desfila mais, usou a experiência dela pra ajudar a manobrar os carros. É pra esquerda, é pra esquerda, é pra frente. Eu tô ajudando, né? Eu sou imperiana. Durante muitos anos eu que aderecei os carros do Império, hoje eu não faço mais. Tô trabalhando lá na produção lá do evento. Só que nessa hora todo mundo se envolve, não tem jeito. Durante a retirada de um dos carros alegóricos do desfile de ontem, a parte da frente não aguentou e acabou quebrando. Quase atingindo quem passava pela concentração. As equipes da limpeza trabalhavam duro pra deixar tudo limpo. E essa trabalheira toda é pra fazer o segundo dia de desfiles acontecer da melhor forma possível. Hoje, entram na avenida as escolas do Grupo Especial. Quem abre os trabalhos é a Novo Império. Logo depois vem a Jucutuquara e a Boa Vista. A quarta escola a atravessar o sambão do povo é a Mug. Chegou o que faltava. Unidos da piedade, pega no samba e encerram as apresentações. E quem vem prestigiar os desfiles precisa estar atento aos acessos ao sambão do povo. Entram pelo Mar e Terra, quem precisa acessar o camarote Parador D, arquibancada E e também as mesas do setor F e ao camarote setor K. Já o acesso pela frente do sambão, no Tancredão, deve ser usado pra quem vai ao camarote A, arquibancada B, ao lounge C, camarote VIX, mesas do setor H, camarotes do setor I e camarote Folia e setor K. Então é só escolher o melhor caminho pra acompanhar essa festa feita com o suor e trabalho de muita gente. E onde vem toda essa disposição? Do coração. Por aqui não tem corpo mole, gente. O pessoal vai passar a tarde inteira terminando os últimos ajustes dos carros alegóricos. Como o Elton disse, o carnaval envolve segredos, né? Pra mim não tem mais nenhum que eu já fusei tudo aqui, já olhei e posso adiantar pra vocês que vale muito a pena. O pessoal, tanto que quem vem, mas quem fica em casa também, tirar a noite pra poder apreciar essa festa linda que vai ser transmitida aqui na TV Gazeta. Daqui a pouco a gente passa todos os detalhes pra você que vai estar em casa não perder nada, porque a qualidade de tudo que tá aqui é impressionante. É de arrepiar, Elton. Volto com você no estúdio. Obrigado, dona Alice Souza. Valeu pela participação. A gente vai repetir muitas vezes, ó. Daqui a pouco ela traz mais informações, mas desfile a partir das nove e meia da noite no G1 Espírito Santo, aqui na TV Gazeta, depois do BBB. Tá bom? Obrigado, Alice.